Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, verso 22. Amém, meus irmãos? Então, aqui a Palavra de Deus está dizendo que todos nos odiarão por causa de quê? De Jesus Cristo, da Palavra de Deus. Então, todos nós que levamos a Palavra de Deus aos corações que precisa, sempre seremos perseguidos, sempre seremos caluniados, sempre seremos acusados. Por muitos que não têm Deus no coração. Amém, meus irmãos? Então, enquanto a gente estiver sendo perseguido, enquanto a gente estiver sendo prejudicado, estiver sendo, sei lá, maltratado por muitos desses, essa é a prova que estamos no caminho certo, que estamos pregando a Palavra de Deus, estamos levando o amor de Deus, porque o inimigo está aí só para nos perseguir, para nos tentar derrubar, mas Deus é sempre maior e está dizendo que a gente se manter firme, a gente será salvo. Amém? Vamos lá, rapaziada. Primeiro teste, um pequeno agrupamento aqui com a nossa BR Montt, Nova Vista, 35 metros, usando o nosso Red Dot Indiana, 4x33, Scope CanSnap Carcará, chumbo JSB, e a distância 35 metros, beleza? Vamos fazer o teste e vamos ver se nós conseguimos fazer um grupozinho ali mais ou menos. Vamos lá, galera? Iniciar o agrupamento. Vamos lá, galera. Tô usando o Red Dot, não tem muita precisão na visada, viu? Tô usando o Red Dot, não tem muita precisão na visada, viu? Tô usando o Red Dot, não tem muita precisão na visada, viu? vamos lá dar manhada olha aí galera equipamento aqui chumbo JSB scope canto Snipe Carcarat Red Dots Indiana 4.33 agora vamos dar uma olhada que os disparos lá naquele pau lá em cima bora lá agora conferir o agrupamento como é que ficou que nem eu consegui ver direito vamos lá vamos lá me ligeirinho o vídeo não fica muito longo vamos ver como é que ficou esse agrupamento com o Red Dot olha isso aqui galera olha olha aqui pra vocês verem olha será que tem precisão a carabina olha aqui pra vocês verem olha com Red Dot 35 metros eu tava mirando aqui assim mais ou menos mas agrupou cá embaixo por causa da regulagem olha isso cara agrupamento filé demais e isso aqui usando Red Dot né não era com a luneta não viu galera rapaz que agrupamento top olha aqui se eu botar aqui ó só fica um fora olha meu dedo midinho aí ó deixa eu botar aqui ó pegou aqui pode se dizer que dois chumbinhos deu pra ir fora mas olha isso show de bola viu galera galera e aí tá